E aí, galera, tudo bem? Ontem, então, teve a decisão do STF que considerou inconstitucional o encarceramento do condenado a partir de segunda instância. Então, vamos tecer aí alguns comentários acadêmicos sobre o tema, uma vez que é a minha disciplina, Direito Constitucional, e é impossível não me manifestar, não comentar sobre isso. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando uma demanda judicial, uma ação judicial, ela transita por todas as esferas, todas as instâncias, até que não caiba mais recurso. Então, quando não couber mais recurso, a gente diz que essa decisão transitou em julgado. Então, ela vai passar pela primeira instância, onde a gente tem o juiz, que vai emitir uma sentença, depois o tribunal, o colegiado, depois o STJ, depois o STF. Esse é um exemplo que eu estou dando. Então, ele teria percorrido todas as instâncias. O que a Constituição diz? A Constituição diz que a pessoa só pode ser considerada culpada quando houver esse trânsito em julgado, quando a pessoa já tiver esgotado todas as formas de recurso. Mas, há um tempo atrás, o STF, até há um tempo atrás, ele tinha esse posicionamento quanto a condenação. Mas, há uns três anos, ele modificou o entendimento, permitindo, então, o encarceramento, ou seja, a execução da pena da pessoa, a partir do momento que ela fosse condenada em segundo grau. Ou seja, o juiz condenou, aí ela recorreu, foi para o tribunal e o tribunal manteve a condenação. A partir daí, já poderia executar a pena, mesmo que a pessoa continuasse recorrendo para as outras instâncias, tá? E aí, isso gerou um debate, porque, como que a Constituição diz que tem que haver o trânsito em julgado e é permitido o encarceramento? Bom, aí tem alguns que trazem argumentos, né? De que algumas questões não poderiam mais ser debatidas a partir da segunda instância e, portanto, teria transitado em julgado. Mas, a gente sabe que existem recursos que a pessoa pode fazer e pretendendo buscar a sua inocência, tá? Bom, diante disso, e também é preciso a gente explicar que essa decisão, ela atinge somente a execução da pena e não as prisões cautelares. Por exemplo, prisão preventiva ou prisão temporária, como é o caso do deputado Eduardo Cunha. Então, não atinge esse tipo de prisão, tá? Bom, aí como que a STF decidiu? Deu um empate, ficou 5x5. 5 ministros votaram pelo sentido de declarar inconstitucionalidade dessa prisão a partir da condenação em segunda instância e 5 votaram favoráveis, tá? E aí, como são 11 ministros na STF, ficou empatado 5x5, foi necessário o voto minerva do presidente da STF, ministro Dias Toffoli, que votou pela inconstitucionalidade do encarceramento a partir da condenação em segunda instância. Mas, a situação ainda não acabou. Por que que a discussão não terminou ainda, gente? Pelo seguinte, a gente tá falando aqui de controle concentrado e constitucionalidade, tá? São três ADCs que estão sendo discutidas. São ações declaratórias de constitucionalidade. Em regra, nessa matéria de controle concentrado, o efeito da decisão é ex-tunc, ou seja, ele retroage para atingir todas as relações jurídicas que aconteceram, né, nesse sentido. Mas, o STF, ele pode modular esse efeito. Então, ao invés dele aplicar o efeito ex-tunc, ele pode aplicar o efeito ex-tunc. Se ele aplicar o efeito ex-tunc, essa decisão só vai valer daqui, da decisão, para a frente, para as próximas demandas judiciais. E para aquelas pessoas que já estão encarceradas por condenação em segunda instância, não seriam atingidas. Eu acho difícil, tá? Porque, vejam, o que a gente tá tratando aqui é de um dos direitos mais caros que a gente, que o ordenamento protege, que é o direito à liberdade, tá? Então, realmente, assim, num Estado democrático, a gente tem primeiro a vida e depois a liberdade. Então, mas, enfim, a gente pode concordar ou não concordar com essa decisão do STF, assim como a gente concorda, às vezes, e outras vezes não concorda com as decisões dos juízes, com as sentenças. Às vezes a gente concorda e outras vezes não concorda com os acordos dos tribunais colegiados, né? Mas o mais importante é respeitar as decisões judiciais, porque elas configuram a existência de um Estado democrático, né? É por isso que a gente tem um tribunal colegiado, com várias pessoas julgando, para que haja um ponto de vista diferente, que se ganhe pela maioria, né? Então, é isso, pessoal. Deixem os comentários, deixem aí qual é a opinião de vocês sobre esse caso, se vocês concordam em não e por quê, né? Fundamento também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.